Bom dia pessoal, beleza? Hoje eu vou plantar o meu açafrão da terra, né? Aquele que eu colhi alguns dias atrás aí, né? Então, ó, esse aqui tá até com os bulbos aqui, ó, né? Que eu vou por aqui na... Aliás, aqui, ó, eu vou plantar numa caixa de isopor, tá? Eu enchi metade dela, eu já enchi ela metade... Eu coloquei metade dela com terra já, aí vou colocar as batatinhas aqui do açafrão, ó, né? Assim, ó, espalhado e aí depois é só cobrir com a terra, né? O resto a natureza faz. Aqui, ó. Deixa esse aqui inteirinho assim. Opa, com uma mão só aqui fica difícil. Mas aqui, ó. Prontinho. Aí eu vou cobrir com terra e já já eu volto. E aí, pessoal, estamos de volta aqui, ó, tá? Então, ó, eu completei a caixa aqui com... com terra vegetal, né? E esterco já curtido. E agora tá dando aquela regadinha básica, né? Aí, ó. Tá bom, pessoal? E assim é plantado o açafrão da terra, né? Ou a cúrcuma, né? Bom dia a todos aí. E até mais!